Olá galera, tudo bem? Hoje eu de volta na área para fazer mais um jogo ou mais um vídeo para vocês e falar das notícias do Vitória. Vitória e Corinthians está tendo muita repercussão nacional. Vitória e Corinthians é notícia no Brasil inteiro. E olha que os donos da bola do Crack Neto falou sobre Corinthians e Vitória. Eles deram o palpite para... Cinco votos por Vitória, três votos de empate e zero por Corinthians. Quem ganha empate? Para mim, Corinthians ganha. Se o Mércio Zepa jogar o que não jogou até hoje... O que foi? Não, ele não jogou até hoje. Não, não, não. Então você está vendo outro jogo. Ah, ele fez um gol de falta, ele fez um gol de pêndulo. Pelo salário dele, é pelo salário dele. Eu só perguntei quem ganha. Então, se ele jogar o que tem que jogar, Corinthians vai ganhar. Dois a um, Corinthians. Aí, Roberto, dá entrevista para a Globo. Aí, ô, vocês... Crack Neto, como sempre, apostando no Corinthians. Não vou nem criticar ele. Ele é corintiano, então ele está certo. Eu vou apostar no Vitória, novamente, dois a um. E qual para cá de vocês, para Vitória e Corinthians? Deixa aí nos comentários. Espero que tenha gostado. Deixa o like e compartilhe. Fica na paz. Fui. Até o próximo vídeo.